Duas pessoas foram detidas pela PSP no Porto por posse de cocaína e heroína. A operação teve lugar no bairro do Cerco. Um homem de 32 anos e uma adolescente de 17 foram detidos pela PSP numa operação de combate ao tráfico de droga no bairro do Cerco do Porto. As autoridades apreenderam perto de 13 mil doses individuais de cocaína e mais de 700 de heroína. A Polícia de Segurança Pública apreendeu também objetos utilizados na preparação da droga, bem como do seu embalamento. Apreendeu ainda produto de corte. Os arguidos são presentes esta terça-feira à juiz para primeiro o interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.